Eu trago a incongruência de gênero desde a infância, desde os meus três anos de idade, dois anos e meio, três anos de idade, desde que eu me entendo por gente, na verdade. Eu fiz a transição, eu comecei a transição aos 48 anos. A vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para cisgênero, para transgênero, para brancos, para negros. A vida não é fácil para ninguém. Mas você, pelo menos, se sentir confortável na sua própria pele. Você, pelo menos, sentir o seu corpo como um corpo que representa a sua alma, representa a sua identidade. E a incongruência de gênero vem carregada de diversos desafios, como a discriminação no mercado de trabalho. Na hora que uma pessoa que tem uma aparência masculina, pede um emprego e apresenta um documento com o nome feminino, Você sabe o que acontece? Ele é excluído. Ele não é empregado. Agora, na hora que uma pessoa com aparência masculina apresenta um documento masculino, é capaz, é competente, se candidata a um emprego, Ele passa a ser, ele entra numa seleção de modo respeitável. Esse tipo de preconceito é muito observado pelo psiquiatra e professor da Universidade de Brasília, Gabriel Graça, Tanto no consultório, como nos locais de trabalho. Segundo Gabriel, é uma discriminação presente também quando a pessoa já está empregada e faz a transição de gênero. E isso aconteceu com a Maria Luísa, a primeira transexual da Força Aérea Brasileira que foi obrigada a deixar o serviço Por ser considerada incapaz depois da cirurgia de redesignação sexual. Mas quando o caso dela foi julgado pelo STJ, o ministro Herman Benjamin compreendeu que a militar tinha direito à aposentadoria Considerando todas as promoções que poderia ter tido caso não tivesse sido reformada compulsoriamente E que uma interpretação diferente acentuaria ainda mais uma indesculpável discriminação e os enormes prejuízos sofridos por ela. São as decisões que o judiciário vem tomando e a jurisprudência que vem sendo firmada Que está abrindo portas para o reconhecimento dos direitos. É dar a um indivíduo a sua dignidade, é reconhecer a sua dignidade. Eu acho que o judiciário, nesse sentido, está salvando vidas. Eu não tenho dúvida que o judiciário está tendo um papel transformador, transformador.